O deputado federal Jair Bolsonaro encerrou a visita a Ribeirão Preto nos estúdios da Rádio Clube AM. Ele conversou com os apresentadores do programa Rota da Verdade e respondeu perguntas dos ouvintes. Ontem o parlamentar pré-candidato à presidência da República foi hostilizado e agredido por uma manifestante. O político estava com apoiadores no centro da cidade quando foi atacado com um ovo pela mulher que fez críticas à postura política de Bolsonaro. Ele registrou um boletim de ocorrência. Isso não é protesto, né? Beira, não me entendeu, é uma agressão. Eu não recomendo que ninguém faça isso com quem quer que seja. Mas um péssimo exemplo. Aquilo, em todo lugar, tem gente que age dessa maneira. E eles são exatamente esse tipo de gente que me acusa de ser intolerante. A mulher prestou depoimento e foi liberada.